Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. A gestão de juventude no desporto Armindo Maia Teten, decisão do Ministério da Educação, reativa a atividade da escola, tambareba a incidência e infecção de covid-19 e adílio no bocal, lá ia aumento de significativo. Notar se a participação do professor e a vacina atingem no porcento, rito nulo. O Ministério da Educação e Juventude do Desporto, a foto e decisão, ato, reativa fila-fale, processo ensino-aprendizagem presencial e município de Dili, no balcão. O Dr. Teten, que ataca a suspensão do processo de ensino-aprendizagem presencial durante a semana, em vigor a date, no município de Dili, no balcão, no ciracelo, reativa fila-fale, na rua Orim, no 15 de julho. E está reativa fila-fale, processo de ensino-aprendizagem, em município de Ruanane. Tua idade dos totales escola e município de Dili, no ramo, ato, sida, rito, no recensia, mas begoverno, se reativa uluga, escola, seno, recensia, na escola, seno, resen, no alu, maxida, o que bela, reativa. Total professor, nebe simona vacina, no ramo, tuc, rio, nida, recen. Felicitas, borzes, zayme dos santos, zi, amen. Felicitas, borzes, zi, amen.